Até que ponto pode alguém perseverar? Até que ponto pode alguém se humilhar? Até que ponto pode alguém ter fé? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa Não sou digno, mas Jesus pela graça me aceita Não vou desistir de adorar seus milagres e verei Vou me quebrantar e me humilhar Minha fé está no rei Jesus Até que ponto pode alguém perseverar? Até que ponto pode alguém se humilhar? Até que ponto pode alguém ter fé? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa Não sou digno, mas Jesus pela graça me aceita Não vou desistir de adorar seus milagres e verei Vou me quebrantar e me humilhar Minha fé está no rei Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa Não sou digno, mas Jesus pela graça me aceita Não vou desistir de adorar seus milagres e verei Vou me quebrantar e me humilhar Minha fé está no rei Jesus 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 O que é isso?